Informação do Serviço de Trânsito da RTP, qualquer informação 821-0101. A esta hora, atenção na zona de Lisboa, Avenida Infanto Henrique, na zona do Parque das Nações, com demora devido a trabalhos, filas em direção à Moscavida, aliás, filas nos dois sentidos, porque está complicado para aquela zona nos últimos dias. Subimos até a zona do Porto, atenção a um acidente que aconteceu no Nó de Coimbrões de Valadares para a Ponta do Freixo, com trânsito parado, o acidente aconteceu às 4h43, isto na A44, mantenham toda a tensão. 5h10, 4h10 nos Açores.